Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dinho, mais um vídeo aí pro canal, aqui está um pouco bagunçado né, eu estava limpando aqui esses controles de Playstation 3 e percebi umas diferenças aqui que eu queria mostrar pra vocês né, entre os controles originais né, pros paraguais, então tipo, eu tenho dois originais aqui do meu lado e dois paraguais, esse controle aqui inclusive, um camarada meu chegou pra mim e pediu pra mim dar uma olhada né, falou que o controle dele não estava ligando mais né, não estava mais funcionando o LED, sempre que tirava o fio ele desligava e desconectava, aí eu falei, não, beleza, pode deixar aí comigo que eu dou uma olhada pra você, e quando eu abri o controle eu percebi isso, controle piratão e não tem bateria, aí eu cheguei pra ele e falei, ó, do jeito que é esse controle aí, ele é paraguai e não tem bateria, ou seja, não tem como ligar uma bateria nele pra ele funcionar sem fio, ou seja, um controle pirata né, que só funciona através do cabo, então ó, como vocês podem ver ó, bem piratão, claro né, vai do preço também, o preço é mais em conta, porém, você pagando muito barato é isso que você tem né, acaba tendo, é esse trabalho todo de ter que jogar direto no fio, não poder jogar sem fio, porque a graça do controle é poder jogar sem fio né, ter mais liberdade, poder jogar à vontade, já esse daqui não, você tem que jogar com o cabo, então, essa é a diferença ó, esse daqui é pirata né, como vocês podem ver, bem simplesão ó, tudo na placa, agora eu vou tá mostrando outra aqui que não diferencia muito do original né, se vocês perceberem, esse daqui, quem olhar assim fala que é original, mas não, esse daqui também é um controle paraguai, o analógico até caiu aqui, bom, por que esse controle é paraguai? se vocês perceberem, ele não tem a mesma, a mesma qualidade de um controle original, vocês ainda podem ver que é muito básico, a montagem dele é muito, muito simplesona, aqui no caso da bateria, tem essa bateria azul, ou seja, através dessa bateria, a hora que eu abrir esse controle, que é aquele controle vermelho ali ó, inclusive, tá com o nome Sony, certo? Então tipo, esse controle aqui, pra mim não é original, por que? Porque eu já vi diversos controles originais, e original não é assim, então tipo, isso daqui é uma réplica né, o botão dele, aí geralmente o pessoal fala, ah, se for pirata, não tem o botão, mas não, esse daqui é piratão e tem o botãozinho ó, só que botãozinho feio, certo? Esse daqui é o botãozinho de reset, a bateria dele né, essa bateria quadradona azul, assim, comparado àquele do meio, esse daqui tá mais bonito né, em comparação a réplica, tem a parte de plásticos, os analógicos ó, é um controle bom, até eu testei ele, tá muito bom, muito macio, só que a qualidade que foi feita, ele não é a mesma que o original, como vocês podem ver, a plaquinha aqui já é um pouco melhor que aquela, não é uma placa de circuito normal, é um plástico né, um plástico com contato, que é ligado aqui na plaquinha, aí tem os LEDs dele certinho, tem aqui a parte de cima né, que ela não se mexe ó, que nem a da original, o encaixe dela é esse encaixe basicão, os motorzinhos aqui também, não tem muito o que diferenciar do original, mas ó, vocês percebem uma certa diferença né, entre a qualidade do motor original e o controle pirata, esse daqui geralmente os motorzinhos é utilizado em controle de Playstation 2, tanto original como pirata, então tipo, os motorzinhos é padrão, e essa é a qualidade desse controle né, é um controle bonito até, para uma réplica né, passa batido, mas assim, não chega a ser original, vou estar deixando de lado aqui ele, ó, inclusive, esse daqui ele é da capinha vermelha, esse do meio aqui é da capinha preta, ó, como vocês podem ver, esse daqui é da capinha azul, esse daqui é o original, que eu vou mostrar para vocês ó, a diferença do original, é bem bonito ó, de encaixe aqui ó, se você quiser desencaixar ó, fácil desencaixa, então tipo, é conectado aqui na plaquinha ó, através dos contatos, a qualidade do controle original, aqui está, no caso, os motores dele né, como que é do original, é tudo incluso nessa carcaça de plástico aqui, a placa que é mostrada, ó a diferença da placa, a diferença da bateria, a bateria da bateria aqui, a original do controle de Playstation 3 né, como vocês podem ver, bonitona ó, a plaquinha dele também, como que é, bem detalhada, perfeita, então é isso aí, o que eu queria mostrar para vocês é isso, a diferença do Paraguai para o original, aqui eu separei também outro original, ele está quebrado né, mas eu separei aqui para estar mostrando para vocês uma diferença, esse daqui é uma das versões mais novas, a versão antiga, tem essa placa, a versão antiga de controles originais tá, tem essa placa grande, e a versão mais nova tem essa plaquinha pequena, no caso, quase o controle inteiro é a plástico né, feito de, esse materialzinho aqui de contatos, essa é a diferença certo, dois controles originais e dois controles piratas, esses controles aqui são originais ó, a bateria deles são iguais ó, o acabamento é o mesmo, a diferença é que muda o tamanho da placa né, eu acredito que seja para diminuir o custo, a frente aqui vai estar faltando o analógico certo, como eu disse para vocês está quebrado, mas o analógico dele também é fácil troca também, porque como vocês podem ver, é conectado através dessa pecinha aqui preta, então tipo, você removendo essa pecinha aqui ó, vou estar mostrando para vocês, se eu consigo tirar ela, vocês removendo, vocês tiram facilmente o analógico, e ó, é bem simplesão a conexão deles, está colocando de volta aqui ó, não sei se eu vou conseguir colocar certinho, pronto ó, simplesão de colocar essa parte aqui é a mesma, o contato que fica ligado no analógico, aqui no caso, o analógico daqui eu tirei para fazer um reparo no controle de Playstation 4, então acabou ficando sem, porque aqui esse controle está sem uso né, ele não funciona mais na carga, ele não carrega mais, ou seja, ele funciona só através da bateria, então aqui no caso, deixei a plaquinha guardada né, a plaquinha está funcionando, porém ela não carrega pelo conector aqui, ela só funciona se der uma carga na bateria, e encaixar a bateria de volta na placa, então tipo, esse controle aqui está de lado, ó, os motores dele como que é, do mais novo, a versão mais nova para a versão mais velha, tem uma diferença aqui nas pedras, que vai fazer o impacto do controle, esse estilo aqui ficou bem mais maneiro, acredito que deu um impacto bem mais realista, do que essas outras aqui, que são meio arredondadas, mas enfim, as duas são originais, e essa é a diferença de uma para a outra, essa daqui, da versão novinha, tem uma plaquinha pequena, e aquela tem a placa grande, e observem aqui como são os botões de reset, né, estou pegando aqui de mau jeito, que é manha, mas quando vocês forem pegar o controle, vocês pegam com mais cuidado, aqui no caso, o botãozinho reset é esse daqui branquinho, tá, eu estou com o dedo sujo de tinta aqui, também arrumando a impressora, mas enfim, os botões dela são iguais, ó, a mesma qualidade da placa, a mesma qualidade de botões, a mesma qualidade de motores, e enfim, tudo, aqui no caso também, da diferença de botões, do original para o pirata, é só, quadrado com quadrado não se batem, né, inclusive aqui, esse daqui é do tipo que perde a cor, ou seja, ele perde a cor porque ele não tem a cor fixa atrás, esse daqui original, ele não perde a cor porque o rosa é a cor original do botão, ou seja, ele tem a cor rosa por dentro, e uma capa preta por cima, por isso que esses símbolos não desfaz, agora esses daqui, como é só pressa pela máquina, eles apagam facilmente, vou estar deixando de lado aqui, a diferença do botão PS também, ó, esse daqui do meio, controle preto, tá PS3, esse daqui tá o símbolo da Sony, né, diferença de controles originais, aqui no caso, do vermelhinho aqui, que tentou clonar o controle original, o símbolo dele é igual o da Sony mesmo, como vocês podem ver, é uma réplica que eu achei até legalzinho, né, bem, quase realista com a original, porque ela se trata de uma plaquinha de plástico na frente, e a outra placa mãe atrás, então tipo, ela é uma réplica bem perfeita, a diferença de botões são essas, né, aqui no caso, o X dessa daqui, pra réplica aqui, que eu falei que é boa, né, do controle vermelho, é a mesma, ó, ambos são pintados por dentro, né, a cor principal azul por dentro, e por fora, capinha preta, né, que dá essa cor no botão, então tipo, como vocês podem ver, é uma réplica perfeita, essa vermelha aqui, eu achei até interessante, essa aqui do meio, deixa a desejar, porque não é tão perfeita assim, né, comparado, bem basicona, bem simplisona, e também o que quebra, né, o que mata, não tem o caso da bateria, então é isso aí, pessoal, no vídeo de hoje, o que eu queria estar mostrando pra vocês, é essa diferença entre controles originais, né, que é esses dois aqui, um da placa grande e um da plaquinha pequena, que é a versão mais nova, a versão mais velha, e temos ali as duas réplicas, uma réplica de qualidade, a outra réplica bem ruimzinha, né, mas enfim, vai de valores, de quanto vocês querem gastar, e é isso aí, se vocês gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, e não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Falou, valeu!